Eguina do PR, de Ubarama Paraná, pro mundo Dedicado a todos os garotos de periferia do nosso Brasil, firma Nem tudo que elus é ouro, menor não vai se envolver Quantos que embuscado o tesouro, naufragaram e não tão mais aí Nem tudo que elus é ouro, menor não vai se envolver Quantos que embuscado o tesouro, naufragaram e não tão mais aí E eu brisei, na BM do Boyzão meu chapa me encantei Naquele pisante de marca me esperei No crime da quebrada, olha só que eu ganhei Algema e sela trancada, não escutei Conselho da que eu mais amava, te magoei Quando os verme invadiam minha casa, os cordão de prata no peito era nóis Juliette na cara, que intimida a Playboy, pois é Fui destaque na quebrada, quando lancei o meiotão Só nos corre da droga, eu de menor Já dava festa na quebra, o Tom Juan das novinha O conceito da favela, escombo de whisky Maconha, pagode, cara de mau Abarreta, bigode e revólver Mas como tudo que destaca causa inveja Olho gordo é mato, tá cheio de Zé Povina quebra Hoje na cela, sonhando com lugar ao sol Escolhi o crime no país do futebol Pano de marca, meiotos boot mais louco Daria o que tenho pra viver na rua de novo Nem tudo que reluz é ouro Menor não vai se envolver Quantos que em busca do tesouro Naufragaram e não tão mais aê Nem tudo que reluz é ouro Menor não vai se envolver Quantos que em busca do tesouro Naufragaram e não tão mais aê Nem tudo que reluz é ouro Menor não vai se envolver Quantos que em busca do tesouro Naufragaram e não tão mais aê Nem tudo que reluz é ouro Menor não vai se envolver Quantos que em busca do tesouro Naufragaram e não tão mais aê Mãe 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 Naufragaram e não murem Naufragaram e não tão mais aê Tchau, tchau.